O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, decidiu suspender nesta sexta-feira o acordo entre a Força-Tarefa da Operação Lava Jato e o governo dos Estados Unidos para ressarcimento dos prejuízos causados a investidores norte-americanos em casos de corrupção da Petrobras, informou a Agência Brasil. O ministro também bloqueou valores depositados em uma conta judicial vinculada à 13ª vara da Justiça Federal em Curitiba, sem divulgar o montante. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi a autora do pedido de suspensão do acordo, no qual deu entrada na terça-feira. Pelos termos do acordo, parte da multa, de aproximadamente R$ 2 bilhões, seria enviada para uma fundação de interesse social, a ser criada pela Força-Tarefa, que também faria a gestão dos recursos. Dodgi argumentou que o Ministério Público Federal, MPF, não tem poderes para gerir recursos, e a Justiça Federal não tem competência para homologar o acordo. Moraes entendeu que a PGR tem a prorrogativa para atuar nesses casos. Além disso, o ministro disse que o acordo não estabeleceu que os recursos deveriam ser depositados em um fundo, informou a Agência Brasil.